Olá galerinha, hoje temos a minha escola Olha galerinha, atrás da escola da Maria Luísa Nós estamos aqui no Estoril Não, na praia, não é? É, nós estamos na praia Do Estoril, aqui na praia da Poça, né Maria Luísa? Não Olha aqui, mostra a galerinha como é que o mar está agitado hoje Sim, mas tem um barco ali É, o barco está lá no fundo, vamos ver se dá para ver Eu estou ali, eu estou ali É surfistas É o que Maria Luísa? Pois, o mar está agitado hoje, é só para quem sabe surfar que pode Olha galerinha, que cor do sol lindo Quer dizer, não dá para ver direito, né? Mas olha que linda, que vista mais linda Eita, está espuletinha hoje Essa coisa assim Roda e facinho Eita Eita Não, não pode ir sozinha Olha aqui, galerinha, como é que o mar hoje está Não, não pode chegar perto, né? Não, não pode chegar perto Uou Então o mar levou, daí fica a merda a estrada Mas não pode troçar na estrada, não, mas tudo é Não, não pode chegar perto Não, não pode chegar perto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Olha, caralho, o mar Música 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 Vamos Música 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 E agora, dá pra passar? Não. Não dá pra passar? Não. Ixi Música Música Olha, galerinha, lá atrás um castelinho lindo. Música 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 Olha como tá. Música Nós estamos no escoril. Música 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 Amém. Quem gostou do meu vídeo escreve no meu canal, tchau tchau, até os nossos vídeos. Tchau tchau galerinha, que amo vocês. Tchau.